Os alunos do IFRN participaram da 11ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que aconteceu em Campinas no último final de semana. O Rio Grande do Norte conquistou 20 medalhas das 75 distribuídas, e dentre essas, 19 do IFRN, sendo 8 do campus central. Um orgulho para o diretor-geral da instituição, que acompanhou a dedicação dos estudantes. Eu costumo dizer aos meninos que isso não é o mais importante. O mais importante foi todo o processo. Eles passaram por seis etapas online para chegar na fase final. Eram 19 mil equipes inscritas, quase 70 mil pessoas envolvidas nessa Olimpíada. E eles conseguiram chegar entre os 314 do país. Só aí já era uma grande vitória. Professor Geleno França, do Departamento de História do IFRN, foi um dos orientadores dos alunos. Ele conta que os próprios estudantes enxergaram na competição uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos. Ao mesmo tempo em que ele trabalha as disciplinas tecnológicas, disciplinas dos seus cursos, eles, simultaneamente, têm aula de todas as disciplinas de um ensino médio regular. Então, isso favorece também o desempenho positivo. Outro fator é a nossa, não digo preparação, porque nós não temos um cursinho, não temos nenhum tipo de preparação especial. Apenas os alunos voluntariamente se inscrevem na Olimpíada e a gente, todos os professores, aqueles que se dispõem a orientá-los, se disponibiliza a encontrar com eles em uma sala e iniciar um processo de debate com os alunos. Na verdade, nós não sentamos para responder as questões da Olimpíada, nós sentamos para discutir as temáticas que são levantadas pela Olimpíada. O Rio Grande do Norte foi o estado com o maior número de medalhas na competição. Para esses alunos aqui do IFRN, a união e o conhecimento adquirido valem mais do que qualquer medalha conquistada. Matheus Araújo, aluno do quarto ano do curso de controle ambiental, participou pela segunda vez da Olimpíada. E nesse ano de 2019, trouxe para casa o segundo lugar com a medalha de prata. Eu sou uma pessoa que gosta mais das exatas, mas a história, ela também me ajuda a estudar as outras matérias. Porque a partir do momento que você se interessa por uma área do conhecimento, você passa a se interessar cada vez mais por outras áreas do conhecimento também. Então, é uma coisa que só vem a enriquecer qualquer aluno que for participar. Já a aluna Júlia Rosas, do terceiro ano de mineração, participou pela primeira vez. E foi uma das finalistas. Ela conta que a experiência foi única e ajudou até a melhorar sua autoconfiança para enfrentar os desafios. No início, eu era muito desconfiada comigo mesma sobre minha capacidade intelectual. Eu acho que eu voltei me reconhecendo muito mais sobre o que eu posso fazer, se eu me esforçar um pouquinho e se eu tiver a confiança de quem está comigo e em mim mesma. Então, foi uma experiência muito rica para a minha personalidade e também pelas amizades que eu fiz e pela experiência do trabalho em equipe que todo mundo teve. Ser finalista para mim foi uma experiência muito grande, muito boa, pois eu acabei que, sabendo o potencial que eu tenho, a questão de saber que também tem os professores capacitados, que eu tenho amigos capacitados que me levaram para chegar, que não é só Andresa, mas é a equipe, é o coletivo, é o IFRN. Então, eu acho que a gente tem que ver com a minha personalidade e também tem que ver com a minha personalidade. Então, eu acho que a gente tem que ver com a minha personalidade e também tem que ver com a minha personalidade.